As labaredas que dançam parecem encilhar um pingo numa manhã de domingo de um setembro farroupilha e a velha estirpe caudilha que marcou a sangue este chão retorna acendendo a chama da alma do meu rincão é trailerados, Rio Grande do Sul é isso, é poesia pura Bom dia trailerados, para alguns, não para todos Voltando, olha, o gato está atacado, está tomado no capeta pela manhã, já tomou o café dele, dormiu a noite toda e agora está doidão E você está fazendo o que Diana? Tomando café no caso Café com o que? Pãozinhos frescos Pãozinhos frescos que quem foi buscar? Você, né? É, mostra aí, mostra os pãozinhos, crunch, crunch Ó Bom dia traileranda atrasada, acabou de acordar, deixa eu... Não acabei de acordar Hã? Não acabei de acordar Não? Faz tempo que eu estou acordando Quanto tempo? Não sei, não cronometrei Sorria Você está no trailerando por aí Hoje vamos passear, vamos conhecer uma vinícola Como se fazem os vinhos Olha que animação, olha que animação Então trailerandos, bom dia De novo, meu nome é Ricardo Essa é Diana Quem está filmando é a Helena E esse é o trailerando por aí E hoje estamos indo para a vinícola Salton Estamos aqui em Gramado Como vocês podem ver Uma chuvinha bacaninha De leve Faz dois dias que chove Hoje deu uma acalmada E a gente vai até Bento Gonçalves, né? Isso Até Bento Gonçalves Para visitar a vinícola Salton Fizemos uma pesquisa na internet Sobre várias vinícolas E parece que a Salton é uma das mais legais Então estão indo para lá Siga aí em frente Fica umas duas horas mais ou menos daqui E é essa aí, vocês vêm com a gente Tchau, tchau Tchau, tchau Muito bem, trailerando Depois de duas horas de estrada Chegamos na Salton Já fomos recebidos Com espumantezinha E nada melhor, né? Uma relaxadinha antes do tour Já aqui no balcão Se desce que tem a loja Enquanto a gente aguarda o horário da visita É isso? Então, falte Diana quase não sobrou dela Então, trailerando Estamos aqui No meio dos parrerais de Cabernet Sauvignon Em frente à vinícola Salton Vocês viram lá, a gente chega Já tem uma degustação fria ali Você encosta no balcão Não precisa fazer o tour não, viu? O pessoal chegou de ônibus Acho que não vai fazer o tour E estão lá degustando Comprando na loja É muito bacana Cada vinho Olha os que eu experimentei Por enquanto Nem fiz a degustação Nem fiz o passeio, hein? Maravilha Vamos lá ver como é que é agora Do lado direito ali Ele tratou a parte dos trabalhos E do lado esquerdo A parte do convívio familiar O turismo quando foi projetado É uma das loucas vinícolas que vocês vão passar por passarelas suspensas e vão ver toda a fábrica funcionando de pertinho Não tem nenhum local que a gente faça no vinho escondido É tudo aos olhos do turismo Então a gente recebe a uva, né? Durante a semana aí Agora como é colheita de janeiro a março Então a gente recebe a uva aí, ó Nessas esteiras Caraca, velho O aço inox hoje ele é bem superior, né? A madeira largava aroma ruim pro vinho O aço inox é neutro Não larga nada Isso mesmo Tem controle de pressão, de temperatura Não, mas depois, ela perguntou Depois tem Depois vai pra barrica de carvalho Mas aí é uma madeira nobre Não é uma madeira comum Depois vai, isso mesmo O vinho sai desses tanques aqui, gente, ó E depois, se for passar pelo carvalho Vai pra dentro das barricas de carvalho As barriquinhas pequenas Não é aquelas pipas grandes, né? Aquelas pipas grandes serviam antigamente Pra fazer esse serviço com a sinoxfrazor De armazenar e fazer a fermentação Não é pra pegar aroma pro vinho, né? Então, as barricas de carvalho são menorzinhas De 225 litros Que vai dar os aromas pro vinho, né? Depois vocês vão passar mais pra frente lá E eu explico melhor pra vocês Sobre os vinhos do carvalho Então, aqueles tanques deitados ali, gente, ó São os tanques que fazem a prensagem da uva São as prensas, né? Que fazem o mesmo trabalho que os pés faziam antigamente É fraco não, né, Diana? É fraco não O negócio é ficar ruim Forma no meio da taça, aquelas bolhas bem delicadas Aquilo é um gás natural Se vocês um dia forem tomar um esfumante Ou um frisante E ficar uma bolha bem grande Grudando na taça, nas laterais É gás injetado Que nem refrigerante e água com gás É bem diferente, né? Então ninguém pode enganar vocês mais daí Falar que, ah não, meu é gás natural E tá aquelas bolhas grandonas grudando na praça e estourando Mas tem indicação na garrafa né? É, é pra ter, né? Vai que dá um problema, vaza aí a pressão, a vinícola vai injetar o gás, né? Não vai perder todos os 60 mil litros, né? Então, gente Espumante aqui na Saltom Tem uma linha que vai ficar 3 meses aqui Tem uma linha que vai ficar 6 meses E outra linha que vai ficar 12 meses A linha premium fica 12 meses A linha intermediária 6 E a linha de entrada 3 A diferença tá no sabor, né? Vinha que fica com 3 meses sai daqui mais leve, mais refrescante Vinha que sai, espumante que sai daqui com 1 ano Sai mais cremoso, mais encorpado Quanto mais tempo ficar dentro do tanque Mais encorpado vai ficando mais cremoso Vai ganhando cor, né? Com 3 meses sai daqui transparente quase Com 1 ano sai daqui amareno Passando com dourado, né? Então, isso não quer dizer que o que fica 1 ano é melhor É só pra enfeite É pra fazer com que os sons graves não alterem o vinho que tá aí dentro Eles não podem nem ficar tripidando, ficar dormindo aí dentro Dentro desse carvalho aí, quietinho, né? Então, bordalesas é o nome das barricas de carvalho, ó Tem 225 litros cada um Então, essas aqui são as antigas barricas, não se usa mais as barrigas de madeira Pode ver que as cintas estão caídas, né? Mas antigamente era assim Aquelas pontes lá pra fazer a inspeção E a limpeza era feita por esses buraquinhos aqui Tinha que passar um adulto magrinho ou uma criança Que chegava a desmaiar Pra fazer a limpeza dos antigos tonéis Hoje não se usa mais a madeira Hoje é tudo em ácido inox E só passa pela madeira pra deixar um aroma Dependendo do vinho Fica mais de 1 ano Ave Maria A CIDADE NO BRASIL 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 ANDA NÃE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Resultado da visita aí. E aí, Helena, tudo bem? Quatro vezes eu tenho aqui? Quatro. Faz um quarto aí com a Ness. Faz assim, ó. Não, assim, ó. É, até que tá bom. Faz aí, Diana. Faz um quarto com a Ness. A mamãe não vai conseguir. Não, me derruba. Me corte, não. Entra aí, vai se talar. A gente vai estrear dentro. Nossa, gente, acho que vai gostar. Pronto. É isso? É isso. Sete de um. Muito obrigado. Obrigado, Helena. Um abraço. O menino não trouxe a gente aqui, mas ele fala assim. Essa produção vertical, ela é mais fácil para colheita, mas ela dá menos frutos. Mas ela dá mais qualidade Quando você fecha ela aqui em cima Ela dá mais frutos Tá mega doce, né? Essa é a Cabernet Sauvignon É? Essa tá mega doce É Eu achei que ela fosse mais pegativa A Cabernet Sauvignon Tá super doce Então, pessoal Esse foi o nosso passeio Pela Casa Salton Aqui em Bento Gonçalves E espero que vocês tenham curtido A gente recomenda, né? Super legal Um passeio bem bacana Uns vinhos muito bons Uma degustação ali, à vontade Bem gostoso E se você curtiu o vídeo Deixa o seu like aí Segue a gente nas redes sociais Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Se você não viu os vídeos anteriores Dá uma olhada aí A gente tá viajando Por Santa Catarina Pelo Rio Grande do Sul Conhecendo as cidades Os passeios Enfim Dá uma olhada nos vídeos antigos E a gente se vê no próximo vídeo É isso aí Valeu E aí amor Onde estamos? Estamos tentando ir ver o Museu do Chocolate Mas não dá nem pra descer do carro Caraca, velho Tava mó tempo legal Até agora Aí ele falou Vamos no Museu do Chocolate? Vamos! Aí São Pedro falou Não vão! Vocês não podem usar o de chocolate Chega de chocolate na vida de vocês E aí a gente chegou Acho que a gente chegou Não dá nem pra saber Se nós estamos no lugar certo Que o bagulho tá louco aqui, velho Não dá nem pra saber Que o bagulho tá louco aqui